Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Obrigado você que já é inscrito, você que acompanha aqui o nosso trabalho E quero agradecer também você que está aqui pela primeira vez Que ainda não é inscrito, mas está aqui acompanhando o nosso trabalho Ok galera, já aproveita para deixar o like nesse vídeo E também te convido para se inscrever no canal E estar ativando as notificações, tá bom? Bom galera, nesse vídeozinho rápido irei mostrar para vocês Que conseguiram agora a função do mercado crédito E irei te mostrar como está ativando essa função E está podendo fazer o uso do seu mercado crédito, tá bom galera? O primeiro passo é você estar entrando no seu aplicativo do mercado pago Em seguida pessoal, você vai descer mais um pouco aqui na barra de rolagem Até vir na opção saiba mais, que é os banners de indicação do mercado pago E aí você vai rolar para o lado esquerdo Até encontrar o banner Com a opção mercado crédito, um banner verdinho E em seguida tem a mensagem Ative seu crédito na hora, sem burocracia Aí você vai dar um toque aí no banner Com o mercado crédito, você consegue parcelar diversos pagamentos Pagamentos de boletos, recarga de celular Recarga de bilhete de transporte Pagamentos com QR E até as compras do mercado livre Basta selecionar a opção mercado crédito Na hora de realizar seus pagamentos No mercado pago ou no mercado livre Olha aí pessoal, bem legal né? E o bom pessoal é que vocês podem dividir em até 12 vezes suas compras aí no mercado livre Tá bom? Como eu falei, tem esses benefícios que você pode estar aproveitando Que é pagamento de boletos Recarga de celular Pagamentos via QR E muito mais Lembrando que você pode também estar sacando esse limite de crédito aí disponível Vou deixar aqui um card mostrando para vocês como fazer esse procedimento E lembrando que para isso você tem que utilizar uma outra conta do mercado pago Ok? Para ficar mais fácil Bom galera, sem mais enrolação Vamos vir aqui na opção Ativar sua linha Mercado crédito Limite disponível R$ 400 Bom galera, já está ativado aqui o nosso mercado crédito Bem simples e rápido Basta você confirmar E em seguida já será atualizado E liberado para você O seu limite disponível Vamos voltar aqui para a tela inicial do aplicativo Bem aqui em cima no canto superior direito Tem a opção empréstimo Vou estar dando um toque E em seguida já vai estar disponível O limite para uso Aqui você pode estar pagando seus boletos E também comprando através do mercado livre E se quiser você pode pagar via QR Para outro amigo aí que tem a conta mercado pago Tá bom galera? Vídeo simples e rápido Mais para te mostrar aqui Como é simples esse procedimento De estar ativando a sua linha de crédito do mercado pago Ok galera? Espero ter te ajudado Se ficou alguma dúvida Comente aqui abaixo E assim que possível Estaremos respondendo A todos os comentários Tá bom? Vou ficando por aqui com esse vídeo Um forte abraço a todos E a gente se encontra No nosso próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!